Oi gente, bom, o vídeo de hoje é uma colab, uma colab, né gente, eu nunca sei como que fala, mas enfim. É um vídeo em colaboração à distância com a Júlia Lira, e eu tô super empolgada porque a Júlia, pra quem já me acompanha há um tempo, eu conheci ela no Instagram, porque muita gente falava que a gente se parecia muito. E quando eu entrei, eu fiquei chocada porque a gente era muito parecido, hoje em dia nem tanto, porque as cores dos nossos cabelos são meio diferentes. Mas eu vou deixar umas fotos aí pra vocês da época que a gente era, tipo, gêmeas. Mas ok, como o nosso tipo de cabelo é muito parecido, a gente decidiu fazer esse vídeo juntas pra trazer pra vocês 10 dicas e truques sobre o cabelo crespo, né, sobre o cabelo crespo cacheado. Porque muita gente vê o nosso cabelo assim, né, já todo arrumado, com volume, e fica querendo saber como que a gente arruma, né, quais são as dicas e os truques por trás disso tudo. Vão ter 5 dicas aqui no meu canal e 5 dicas no canal da Júlia. Então assim que você sair aqui do meu canal, já corre pro canal da Júlia, já se inscreve lá. E é isso, sem muito enrolar aqui no início e vamos lá pra Jéssia. Desembarassar esse cabelo todo pode parecer um pouquinho complicado se você não fizer do jeito certo. A dica pra desembarassar o cabelo sem dor e sem quebrar os fios é finalizar o cabelo quando ele estiver molhado e de preferência com algum produto. Eu gosto de desembarassar o meu cabelo enquanto ele estiver com a máscara de tratamento ou com um condicionador. Porque eles são produtos que são mais emolientes. Por isso, eles ajudam a desembarassar melhor o fio e deslizar a escova no cabelo. Uma dica muito importante é quando você for secar o seu cabelo, não secar ele normal assim. Geralmente eu vou esticando o meu cabelo e vou batendo o secador ali, porque isso vai fazer com que o fator encolhimento diminua bastante, gente. Sério, essa é uma dica fundamental. Sempre que eu vou secar o meu cabelo, eu vou esticando ele dessa forma. Não vai perder os cachos, mas vai ajudar a tirar um pouquinho desse fator encolhimento. Eu sempre uso o truque do secador pra dar mais volumão no meu cabelo. Mas uma coisa que faz total diferença é usar o pente garfo pra dar mais forma depois que eu terminar de fazer isso. Assim o meu cabelo vai ficar com mais estrutura e mais encorpado, sabe? E pra usar o pente garfo não tem muito truque. É só colocar ele na raiz e puxar em direção do comprimento. Já dá uma super diferença, né? E outra dica super importante que eu descobri esses dias é que depois que eu bater o secador, né? Que eu fiz aquele processo pra tirar o fator encolhimento. Sempre quando eu fazia isso, passava um tempo o cabelo às vezes encolhia de novo, sabe? E aí eu descobri que a gente bater o jato frio do secador ajuda ele não a encolher. Porque ao invés do seu cabelo começar a esfriar e encolher de novo, ele já vai esfriar daquele jeito, entendeu? Então sempre primeiro o jato quente, depois o jato frio. Essa dica é pra você que nesse verão fica procurando alguns penteados práticos pra sobreviver ao calor. Eu sempre uso uma meia, tipo essas meias de fio, sabe? Eu gosto de usar meia porque eu sinto que meu cabelo fica um pouquinho mais fixo. Pra fazer é muito simples. É só colocar a meia em volta do cabelo e ir puxando até chegar no topo. Depois você amarra e esconde as pontinhas. E foram essas as dicas, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Como eu disse, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E também de correr lá pro canal dela e se inscrever. Ativa o sininho pra você acompanhar os próximos vídeos desse mês. E é isso. Muito obrigada por tudo. Me conta aqui nos comentários qual que foi a sua dica preferida. E tchau!